Pessoal, estou aqui hoje com o Fabiano Pagalev, uma grande honra para mim. Ele já foi da BTT, igual eu também já fui, então a gente já foi do mesmo time. Pessoal, ele é cinco vezes campeão mundial na categoria Master no Gi. E é um dos melhores coaches de MMA aqui nos Estados Unidos. Ele é coach do Charles Sone, da Page, Van Zandt. Mas quem é Fabiano? Tem o Eddie Herrmann, o Bren Primus, que é o atual campeão de 1,5,5 no Bellator. Tem vários, tem mais de 70 lutadores aqui, tem vários outros que estão crescendo nos eventos também, o Ultimate Bellator, os maiores eventos que tem agora de MMA. E também um monte de grapplers aqui com essa galera da MMA. Galera, tudo porque o Sen Kimono dele é muito bom, ele já foi campeão mundial cinco vezes na categoria Master na IBGF. E hoje ele vai mostrar aqui uma das principais posições dele e eu estou muito animado para aprender com ele. Então, a posição que eu vou passar é uma guilhotina começando na posição de quatro apoios. É uma posição que eu gosto muito e o Shael Sonnen começou a fazer muito nos treinos e aperfeiçoou um pouquinho que ele tem a parte do wrestling. E eu, ele adotou aquela posição e eu adotei as pequenas coisas que ele colocou lá também, entendeu? E hoje faz parte do arsenal que eu mostro aqui para a galera aqui na academia. Então, tipo, vou mostrar, eu gosto muito porque é uma das posições que se você perder, não conseguir finalizar o teu adversário, você não acaba ficando por baixo. Você tem total condição de voltar para a mesma posição que você começou a coisa toda. Então, a gente tem o adversário aqui na posição de quatro apoios e eu quero exaltar que essa posição aqui, ela funciona tanto para o grappling, para o MMA e para o jiu-jitsu e kimono, é a mesma posição. Então, eu gosto de fazer a pegada por dentro aqui, na virilha do adversário, faz uma concha lá. Muitas vezes eu trabalho aqui por baixo, entendeu? Mas essa aqui, a gente vai ficar por cima aqui. Uma coisa que eu estou fazendo, colocando o peso no meu adversário aqui, empurrando que ele vai empurrar de volta um pouco para compensar a pressão. Agora, eu vou ter que trazer esse joelho daqui e vou ter que colocar entre a perna e o braço dele. Não importa o quanto fechado ele está, entendeu? Vou ter que enfiar esse joelho lá e praticamente eu vou ficar numa posição de 90 graus com eles aqui. E com os dois joelhos no chão. E essa mão aqui, eu vou ir por cima para daí começar a cair para a guilhotina daqui. Então, eu trago o meu joelho, ao mesmo tempo eu vou e coloco a pressão aqui e o braço por cima da cabeça do meu adversário. E aí eu vou cair para o lado, puxando a guilhotina. Eu não vou precisar fechar a meia guarda. Eu só passo a perna por cima e daqui eu vou começar a colocar a pressão. Mais uma vez? Mais uma vez. A pegada eu faço nessa posição aqui, por baixo. Eu não preciso nem tentar... Essa pegada aqui eu não gosto muito porque ela pode escapar. Essa aqui não escapa e eu tenho que puxar também o meu braço ali na hora que eu faço. O joelho, de novo, encaixa aqui. E o braço, eu vou travar o braço dele de escapar com a lateral do meu corpo aqui. Entendeu? Então, a gente vai aqui com o outro joelho. Só para vocês darem uma olhada onde a minha mão está indo. Está indo aqui. E daí essa vai chegar por baixo. Depois disso, eu vou cair. E aí, colocar a pressão. Pessoal, posição muito boa. Porque é uma guilhotina um pouco diferente, certo? Porque o meu braço está aqui por dentro. E mesmo se acontecer de eu defender a posição... Mesmo se acontecer de eu defender a posição, olha onde o Fabiano vai terminar aqui. Praticamente no arm drag. Isso mesmo. A guilhotina só vai puxar meu braço e voltá-la para minhas costas. Então, normalmente, a guilhotina é sempre um pouco risco, certo? Porque se ela funcionar, perfeito. E se ela não funcionar, você cai por baixo. Essa daqui, mesmo se acontecer de eu defender, ele já consegue subir no arm drag e voltar para minhas costas de novo. Então, muito boa. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos. Obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.